Nesse vídeo eu vou te ensinar 10 formas de divulgar a sua música no Instagram E a maioria delas com tutorial passo a passo Um vídeo muito completo, fica comigo até o final que vai valer muito a pena Salve galera, Instagram Tem várias formas de você divulgar se você gosta de usar o Instagram O Instagram hoje tá na frente do Facebook, a galera tá usando mais o Instagram do que o Facebook Claro, sempre teste, não acredite em... é porque a maioria... não, isso aí não existe no marketing digital Então você sempre tem que tirar as métricas Será que as pessoas interagem com você mais no Face ou no Instagram? Tire métricas e faça testes Eu tive mais interações no Face, nesse tipo de postagem do que no Instagram Tive mais likes, tive mais comentários Então sempre presta atenção onde estão te dando bola, que nem eu falo Primeira dica que eu queria te dar é o Linktree Ou um serviço de árvore de links Porque dentro do feed, pessoal, se você não tem 10 mil seguidores, dentro do feed você não pode colocar... clique aqui abaixo para saber mais E colocar um link Na verdade você tem que colocar link na bio Que é aquele link que está lá no seu perfil Que é um link só Então dentro desse link você pode colocar uma árvore de links Ou seja, vários links Se liga que eu vou te ensinar a fazer isso agora E nós temos um pequeno grande problema no Instagram Que é só um link Que você pode colocar Que é esse aqui O link da bio O famoso link da bio O link do perfil Não adianta a gente colocar o link na publicação Embaixo na descrição da postagem Porque ele simplesmente não funciona O único link que a gente tem é esse aqui Então qual que é a solução? Bom, a solução é você colocar uma árvore de links Um Linktree Então eu tenho meu Linktree aqui Se a pessoa clicar aqui Eu coloco uma chamada Links importantes Então se a pessoa clica aqui Ela vai para essa página Então aqui tem links que eu quero divulgar O meu canal do YouTube O meu blog A minha participação no podcast Tráfego para artistas Dá uma olhada lá Foi bem legal esse papo aqui Cursos online Os meus e-books Ouça minhas músicas e tal Então estão todos os links que eu acho aqui Que são interessantes Então onde é que a gente faz isso aqui? Isso aqui você vai Num site Num serviço chamado Linktree O link está aqui na descrição do nosso vídeo Não se preocupe E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui Na verdade não vai estar como admin Vai estar como Assine agora Assine free Sign free E aí você vai fazer o seu cadastro E tal Você vai ter que colocar Qual é o endereço do seu Instagram Para você fazer o seu cadastro Aqui na ferramenta É gratuito Tem uma opção paga Também com algumas funcionalidades extras Mas não se preocupe A forma gratuita já funciona muito bem Depois de você fazer o seu cadastro Você vai cair nessa página aqui Aqui tem uma miniatura do seu smartphone Vai te mostrar aqui como é que está ficando o seu Linktree Então basicamente você vai vir aqui em ADD New Link E ele pergunta qual é o título Aí você coloca por exemplo Meu site Meu Facebook Eu sou Facebook O que você quiser divulgar E aqui embaixo você coloca a URL Do que você quer divulgar Então eu poderia colocar aqui Meu site Pegaria aqui o link Colocaria agora aqui a URL do meu site Aqui é legal também Essa imagenzinha aqui Que você consegue colocar um thumb Eu vou nessa opção aqui Que já tem uma tabela De imagens de thumb Que eu poderia colocar Vou colocar o símbolo aqui Vou botar essa janelinha aqui Que parece um site Então vai aparecer ali Meu site E aquele thumb Aquela figurinha ali Fica bem legal Aqui ele ficou bem em cima Eu posso puxar esse link aqui Clica e segura Por exemplo Eu poderia colocar ele abaixo Aqui conteúdos para artistas E tal Posso remover isso aqui Delete Cliquei ali na lixeira E deletei Beleza Então você pode montar Sua árvore de links Dessa forma Agora é que vem Uma opção muito legal Gente Recentemente Aqui nessa ferramenta Eles colocaram Uma opção Que está aqui Nessa flechinha ADD Music Link Isso aqui é muito legal Muito legal mesmo O que que acontece Você pode ir no Spotify Ou no Deezer Ou qualquer outra plataforma Que você já lançou A sua música Estou no Spotify Eu vou por exemplo Divulgar a minha música Ficar em Paz No Instagram Então eu venho aqui Naquelas três bolinhas Compartilhar Copiar link da música Tá Venho aqui pro Linktree Coloca o URL Coloca o título Você pode colocar Uma chamada Por exemplo assim Ouça minha Ouça minha nova música Pode colocar o título da música Aí fica a seu critério Eu vou clicar fora aqui Porque ele já atualiza Aqui a miniatura Então já está assim Ouça minha nova música Olha só que interessante Se a pessoa clicar aqui Aparece aqui Já uma prévia Da música Olha só que legal E cara Ele já achou aqui As plataformas Onde foi distribuído Então ele já oferece Aqui Você quer escutar onde? Quer escutar no Spotify? Quer escutar no YouTube? Quer escutar na Apple Music? Tem mais aqui Quer escutar no Deezer Essa música? Legal né? Legal Essa opção aí Essa dica Já vale o teu like Nesse vídeo Então aqui gente Tem Algumas opções Então eu acho A mais legal É essa aqui Ele já encontra As plataformas Onde foi distribuído Os apps de música Tem aqui também Show links Show links Aí fica É Fica parecido Fica parecido Ele só não mostra a prévia Ele só não faz a prévia Tem também Show Spotify Audio Preview Então o Spotify Tem como você Fazer essa prévia E aí abre só no Spotify Tá? Mas assim Eu achei legal Essa primeira opção Tá aqui Mostra a prévia Do Spotify Aqui e mostra as outras Plataformas Tá? Então eu achei muito legal Essa opção aqui O que você pode fazer aqui também É colocar aquele íconezinho Aquele thumb A gente pode colocar Aqui ó Music Aqui tem que ser sempre em inglês Tá gente? Porque a plataforma Não tem Em português O que você pode colocar Um fone de ouvido Uma nota musical Então vamos colocar um Colocar um fone de ouvido Aqui tá? E aí ficou assim ó Ó Ficou um fonezinho ali Então é isso gente Essa é a ferramenta gratuita Já te proporciona tudo isso Algumas coisas são limitadas Por você estar num plano Gratuito Então por exemplo Aqui em cima Appearance Aparência Do Linktree Então tem algumas coisas Que tem um cadeadinho Aqui ó Ah não Isso aqui é só no Pro Então por exemplo assim Você criar uma aparência É só no modo Pro Tem algumas gratuitas Então você pode alterar aqui ó Roxinho Miami É Tem esses aqui ó Menta Tá Tem algumas opções Né Mas Se você quiser Pirar aqui na aparência Você vai ter que Pagar Ok Dá uma olhada aqui Nessas opções O Pro é Se eu não me engano São 16 reais Por mês 16 reais Tá Não é 16 dólares É São 16 reais Por mês Tá E aí Você tem aqui Algumas vantagens E customizações Gente Depois de ter Configurado O seu Linktree Da maneira que você quiser Aqui Você vai pegar Esse linkzinho Aqui Tá E você vai colocar Uma chamada Aqui no seu Instagram E vai colocar Esse link E aí Toda vez que a pessoa Clicar Ela vem pra essa Árvore De links Outra forma de você Divulgar no Instagram É fazer posts Com a capa Do trabalho Então você coloca Lá a capa Do seu single A capa Do seu álbum E avisa Que está vindo Ou convida A pessoa Para ouvir Esse trabalho E aí Você vai ter que Colocar Link Na bio Link No perfil E aí Você coloca Lá na sua Árvore de links Pra onde que você Quer mandar Pro Spotify Você viu aí Na dica Que eu passei Anteriormente Que tem como Colocar uma Árvore Pra ouvir A sua música Em diversos lugares E é bem bacana Bom Você pode fazer também Posts com trechos Da letra Isso é muito legal É muito usual Você pode pegar Um trecho da sua letra Bem bacana E criar uma imagem Pro feed Criar uma imagem Pra stories Isso tudo você pode Criar lá No Canva Ou um serviço Parecido com o Canva Você também pode Fazer stories Com a capa Do seu trabalho Você pode fazer stories Com trechos da letra E a música De fundo Com o link Para o Spotify Como é que faz Um stories Com a música De fundo Vou te ensinar Isso agora Salve galera Então você aqui No seu Instagram Né E aí você vai Postar aqui Um stories Ah Eu aqui ó E aí você vai Por exemplo Criar aqui né Você vai em criar E tal E aí você Vou colocar aqui É Só como um teste Tá gente Vou colocar aqui ó Ouça 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 em todas as plataformas digitais Tá Vou escrever isso aqui Só que aí O que eu vou fazer Eu vou vir aqui naquele Naquela carinha ali ó Tá E vou colocar o que ó Uma música Criar ícone de música E aqui você pode procurar A sua música Então eu vou colocar aqui ó Nando Ramos Tá Ó Apareceu todas as minhas músicas aqui Tá Aí eu posso colocar Por exemplo O O Bodas Aqui Por exemplo Tá É E aí você envia Para o seu stories É Outra coisa que você pode fazer também É Colocar uma imagem Ó Então eu escolhi aqui Uma imagem de um De um café Um café da manhã especial Aqui Você também pode colocar aqui A figurinha E você escolhe esse aqui ó Da música Daí você também pode colocar Uma música sua Tá aí minhas músicas É E aí eu vou botar O Ficar em Paz Por exemplo Aqui você controla Se você quer mais Para o início Da música E aí você manda E aí você manda Para o seu stories Tá Faça stories Com o vídeo casual E a música de fundo Com o link Para o Spotify Tá Então como você acabou De ver aí O tutorial Gente não precisa ser Um vídeo super produzido Tá Não precisa É Instagram Tá É Instagram Então você pode fazer Um vídeo casual E colocar a sua música de fundo É isso Simplesmente isso Faça stories com você Convidando para ouvir A sua nova música Fala gente Fala Convida as pessoas Gente Estou lançando Uma música nova E para você ouvir É de graça Às vezes o artista Ele esquece de dizer isso Gente é de graça Você pode criar uma conta No Spotify Não precisa pagar nada Ouça minha música Ouça minha música No YouTube É gratuito Né Porque é De fato é Gratuito Por isso gente Que assim O streaming Ele não é perfeito Né Mas ele Pelo menos hoje As pessoas podem ouvir De graça E a gente monetiza Tá A gente monetiza É isso Né Uma ferramenta Que eu queria falar aqui Pessoal Nesse vídeo Que o Instagram Inaugurou há pouco tempo Foi a possibilidade De você postar Uma imagem Que Pode ser feita na hora Com o seu celular Ou Subir uma imagem Que você já tem No seu smartphone Né E colocar uma música De fundo Olha só que interessante Então você vai ter Uma imagem fixa Né Uma imagem parada Né Mas vai ter um som ali Uma música De fundo E que música Nós vamos colocar Ah Nós vamos colocar Nossa música Exatamente Vamos agora Para o passo a passo Como que você vai fazer Para utilizar Essa ferramenta Muito bem galera Então eu estou entrando Aqui No meu Instagram Tá E eu vou publicar Aqui ó No maisinho Eu vou publicar Normal Não é stories Não é vídeo Do Reels Tá Publicar Vou escolher Uma imagem Imagens Tá Então eu vou escolher Aqui como Por exemplo Feliz dia do músico Right Vou E na flechinha Aqui para a direita Mais uma flechinha Para a direita E agora A novidade Ó Adicionar música Então eu posso Vim aqui Adicionar música Tá E escolher uma Né Então eu poderia Escolher aqui Uma das minhas Músicas Ó Nando Ramos Aí Então aqui Ele já listou As minhas Músicas Eu poderia Colocar uma delas E aí Poderia Escrever Aqui Né Uma Uma legenda E tal E quando eu desse Aqui o Vzinho Então Publicaria Essa música É Publicaria Esse post Com uma música De fundo Uma imagem Né Uma foto Uma imagem Com uma música De fundo Note que abaixo Do meu nome Tem um gráfico Ali Sinalizando Que tá rodando Um áudio Né Então tem o nome Do artista O nome da música Também Tem um ícone Do alto-falante Sinalizando Pro usuário Que tem um áudio Né E ele pode optar Em ouvir Ou não Outra ferramenta Que o Instagram Também Liberou Na verdade Ela já existia Mas O Instagram Liberou Para meros Mortais Por que Que eu quero dizer Isso Porque Antes Você poderia Fazer um stories Tá Mas se você Quisesse colocar Figurinha O sticker De link Colocar um link Né Pra pessoa Clicar E sair Da plataforma E ir pra um site Pro Linktree Pro Spotify E etc Pra onde você Queira que a Que a pessoa vá Né Você precisava Ter 10 mil Seguidores E agora o Instagram Liberou Para todos Então você vai Poder Colocar um link Que link Que você vai Colocar Pode ser Do Spotify Pode ser Do Deezer Pode ser Da Amazon Pode ser Do seu clipe Tá Pode ser O clipe Que Pode ser O clipe Não Pode ser O vídeo Que você Quiser O link Que você Quiser Divulgar Compartilhar Com as pessoas Então Na tela Vamos lá Passo a passo Galera Então eu vou começar Aqui A gravar Um stories Ok Beleza Então eu gravei Aqui um stories E eu quero Colocar um link Né Então vamos ver Que você vai Colocar o link Da sua música Então eu vou Vim aqui Nos stickers Né E logo Agora Logo aqui Abaixo Você vai Encontrar O link E aqui Você pode Colocar O link Que você Quiser Se é o link Da sua música Né Lá no Spotify Por exemplo Vou buscar Aqui Ó Tá Me achei Aqui É Por exemplo Vou pegar Aqui O ficar em paz Vou nas Três bolinhas Tá Compartilhar Vou copiar O link Beleza Copiei o link Vou voltar Lá pro meu stories Seguro Aqui Colo Tá Então Vai tá ali O link Da minha música Assim eu posso Compartilhar Através de um stories Ó Então vai aparecer Isso aqui Openspotify.com Né E aí Ao invés de estar Gravando aqui A guitarra Enfim Você poderia Estar se filmando E dizendo Ah Clique no link Que tá aparecendo Aqui Na imagem Né Na tela Pra você Ir até A minha nova música E aí Você compartilha Com a galera Ok Só clicar em Compartilhar 31 Anuncie Tá Então Gente Tem como você Anunciar no Instagram Através do Facebook Tá Então É aquela ferramenta Chamada Gerenciador de anúncios Né Que eu falei Lá na aula De anunciando Né Pra divulgar A sua música Então Se você Der uma pesquisada Em como anunciar No Instagram Você vai ter Que ter um gerenciador De anúncios Dentro do Facebook Né Pra você Anunciar Aqui no Instagram E aí Você pode Anunciar no Stories Você pode Anunciar no Feed E aí São criativos Diferentes Né E você Você pode Anunciar no Reels Tá Então São várias formas Que você tem De anunciar No Instagram Nando Não consigo fazer Pra mim É muito complicado Então você Tem que chamar Um gestor de tráfego Uma agência de marketing Pra te ajudar A fazer essa parte Aí Do anúncio Pago Do tráfego pago Né Melhor dizendo E por último E não Menos importante Pega o seu celular E faça uma live Tocando no Instagram Né Divulgando a sua música Batendo um papo Né São formas Que você pode Utilizar o Instagram Pra divulgar A sua música Salve galera E faltou eu dizer Aqui pra vocês Também Que Logicamente Que você pode Vindo mais E Optar Por um vídeo Do Reels E aí você pode Escolher A câmera traseira Ou se filmar Né Como eu estou fazendo Agora Colocar um efeito Né Colocar um fogo Aí ó Né E aí a gente tem Esse botãozinho Aqui ó Da música Tá Aí você clica ali Você tem como Pesquisar uma música Né E aí Como você já lançou Você tem como Colocar aqui ó Nando Ramos Né E aí você pode Escolher Uma música Tá Vou escolher aqui A vício Pra ser diferente Dos outros tutoriais Aqui embaixo Você pode Escolher o trecho Da música Tá Vou dar um bozinho E aí você Filma Tá E aí você Filma Aqui também Você tem que escolher Se você quer Quinze segundos De filme De filme De vídeo De trinta segundos E etc E etc Tá E aí você Segura E se filma E aí vai ter A sua música De fundo Da publicação Né Do vídeo Do Reels E se esse vídeo Te ajudou De alguma forma Já esmaga o dedo No like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E deixa aqui embaixo Pra mim Um comentário Isso me ajuda Demais A crescer No YouTube Valeu de coração Por ter ficado Até o final E a gente se vê Numa próxima oportunidade Tchau Tchau